Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês com mais um vídeo rapaziada. Galerinha, primeiramente aí, queria pedir pra vocês, se for possível, deixa aquele like maroto galera, vamos encher esse vídeo de like aí, que ajuda demais o nosso vídeo de canal. Se não for inscrito no canal, tá chegando agora e tá conhecendo o canal agora, se inscreva aí, aí embaixo, inscrever-se, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade, beleza? Então hoje é o nosso terceiro episódio aqui de Master Liga galera, estamos gostando bastante de fazer essa série aqui, tá top demais. Pra quem tá chegando hoje aí, mostrar aqui pra vocês, é, nossas negociações né, que nós conseguimos até o momento. Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e David Gineres, três jogadores que já fechamos, Vinícius Júnior já fez a estreia, vencemos o jogo de 1x0 com o gol dele. E agora será a estreia de Lucas Paquetá e David Gineres. Donnarumma, a galera falou pra gente desistir que o nosso goleiro, dá pra aguentar e ele ainda vai evoluir muito por ser novo. Mostrar aqui pra vocês o nosso time também e fazer algumas contratações aqui, tentar fazer alguma contratação né. Nosso time tá assim né, precisamos aí de um lateral direito, um volante também seria bom, um meia de ligação né. Então, nosso time está assim no momento. Agora eu vou fazer algumas contratações aqui, vocês são tops demais, nos deram a ideia aí de, é, tentar contratar jogadores que estão livres, sem contrato nenhum, porque vai sair bem mais em conta financeiramente. Então vamos aqui, é, vamos ver quem tem aqui galera, no mercado. Teve gente aí, teve um, um inscrito que me deu uma ideia muito boa, que eu particularmente gostei, da gente tentar contratar o Samuel Eto'o, grande Samuel Eto'o, só não é melhor que o Bina né, o Bina é melhor que o Eto'o. Pra gente contratar ele, pra encerrar a carreira dele no nosso time, que vai ficar uma coisa bem legal, pela história que o Mito Eto'o tem, mas vamos ver quem nós temos aqui. Hum, vamos ver aqui, se tem alguém aqui que nos interessa, lateral esquerda, não, peraí, deixa eu botar aqui, pontuação geral né. Talisca ó, meia atacante, Anderson Talisca, tá livre, Vitinho, Flamengo ó. Vamos tentar aqui o Vitinho, vamos tentar aqui o Vitinho, jogador novo, uma boa, um ano de contrato, ok, Vitinho, Eder, Eder também é uma boa né, jogador italiano mano. Vamos tentar o Eder também, que a gente por enquanto só tá tentando trazer jogador brasileiro né mano, time da Itália, grande Fiorentina, tem que trazer os jogadores italianos também, pra ficar um negócio maneiro. Souza, o volante ó, Xará, esse aqui corre muito mano. Aí aqui ó, Samuel Eto'o, vamos tentar o grande Samuel Eto'o, 12 milhões mano. Galera também pediu pra gente colocar o dinheiro em euros, que fica mais realista, também vamos colocar, vamos aqui um zagueiro, aqui o Wimmer, austríaco, Muchiele, Evra, grande lateral também. Muchiele. Lunei, Fernando Torres. Leandro Castan, lateral direito, Johnson, vamos tentar aqui contratar o Johnson, a gente melhorar a nossa lateral. Vamos lá galera, então, tentamos esses daqui né, é... Teve gente aí que pediu pra gente tentar Messi, Luizito Soares, aí ficou uma coisa muito difícil né, porque os caras são muito caros, é complicado de conseguir trazer esses craques pro time. Peço vocês também aí, se puder, sigam a gente no Twitter. Curta, opa, ouviram o Suuua, porque alguém acabou de se inscrever no nosso canal. Obrigadão por quem tem se inscrevendo aí no nosso Luiz de Canal, brigadão mesmo. Chegou aí ó, houve uma atualização pro Donnarumma e Mmele. Vamos ver, sigam a gente no Twitter, porque sempre a gente vai fazer umas enquetes lá pra vocês decidirem aqui sobre Master League. Se você gosta de Rumo ao Estrelato, também tem aqui no canal. Pudê aí no canal, já temos com dois episódios aí de Rumo ao Estrelato. Vamos ver aqui, meu time. Chegando alguns jogadores, a gente pode botar o Mmele. Vamos aceitar né. A gente não vai usar ele mesmo. Vamos lá. Vamos ver aqui. Donnarumma. Trinta ou não, vamos interromper negociações. Vitinho. Tá negociando ainda. Éber, negociando ainda. E eu tô negociando ainda. E Johnson negociando ainda. Deixa eu colocar aqui, como vocês pediram pra ficar em Euro né. Ah, não dá. Vai ficar Real Brasileiro agora direto, galera. Mil desculpas, mano. Mil desculpas. Vamos lá. Vamos ver quem vem, galera. Vamos ver se alguém vem. Opa. Tem atualização aí. Tem atualização aí. Vamos ver. Houve uma atualização pro Vitinho. Eto'o Johnson. As negociações de transferência com o Éder fracassaram. Então, com o Éder deu ruim. Olha lá. O Der Stans contrata a Melly. Fez o seguinte comentário em relação a transferência. É uma grande honra receber a chance de vir juntar tantos jogadores de ponta nesse clube. Acho que o time é o melhor. É né, ô safá. Sai daqui do time pra falar merda, né. É isso o brincalhão. Vamos ver aqui. Vitinho. Vamos aceitar aqui. Sete milhões. Aceitar. Vitinho. Éder. Mercado. Falha nas negociações. 12 milhões no Eto'o. Vamos lá, Samuel Eto'o. Acertar contigo pra você encerrar sua carreira aqui no time. E Johnson. Quanto? Quatro. Olha que beleza, mano. Vamos aceitar aqui. Vamos aceitar. Vamos ver aqui o plano de jogo. Ah não. Primeiro tem que esperar eles chegarem ao time, né. Vamos lá. Vamos ver aqui como vai ficar o nosso time. Anúncio da convocação. Mas eles ainda não chegaram não, é. Aí, três novos jogadores entraram para o grupo. Aí, apresentação do grande Samuel Eto'o. Vem pra encerrar a carreira. Na grande Fiorentina. É isso aí. Vamos lá, Samuel Eto'o. Seja bem-vindo. Uma oferta para o Judo. Arranca. Brankovic. Sete jogadores da Fiorentina foram convocados, mano. Deixa eu ver aqui quem foram. Fizela. Nojak. Praka. Eto'o. Eto'o foi convocado, mano. O que é isso? Mirala. Dabo. Teza. Mito já chegou sendo convocado. Vamos aqui. Agora tem que ver aqui. Nós temos... Vamos ajeitar aqui. Olha só, mano. A gente tem que... Vamos negociar aqui. Porque a gente está com muito atacante. Deixa eu ver aqui quem... Meu time aqui. Os caras aqui. Vitinho chegou, né? Eto'o chegou. Johnson chegou. Tá bom. Vamos ver aqui, ó. Tem proposta para esses dois goleiros. Vamos aceitar. Estamos precisando de dinheiro. É claro, né? Aceitar termos. Vamos aceitar também. 20 milhões. Qual a idade dele? 25 anos. Vamos aceitar. O orçamento... Estamos com 97 milhões para transferência. Né? Isso aí. Vamos aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos botar você para... Política de transferência. Aqui. Aberta ofertas. Colocar listas de transferência. A oferta injustas. Se você também... A oferta injustas. Vamos ver se tem mais alguém aqui. O que você... O que você... Oferta injustas. Centroavante a gente não tem nenhum, né? Vou atrás de um centroavante agora, galera. Isso aqui já até tá, mas ninguém quis. Vamos aqui atrás de um centroavante. Vamos ver aqui um centroavante. Vamos ver aqui um centroavante. Tem um Gomes. Jogador francês. Homem de área. Tem um Pler. Francês também. Bebá. Vamos tentar o Gomes. Vamos lá. Tentar o Gomes aqui. Vamos ver se dá bom. Vamos ver se dá bom. Vamos ver se dá bom. Saio de Santos. Saiu do clube, saiu do clube, saiu do clube. Show. Vamos aqui. Iniciamento do time. Recessões. Meu time. Vamos ver aqui quem recebeu proposta. Dix. Nosso lateral. A gente trouxe um lateral direito, né? 24. Olha o Santos que é ele, mano. Vai lá, Dix. Peraí, mas eu tenho lateral direito ou reserva? Tenho. Tenho sim. Então vamos. 121 milhões aí. Orçamento de transferência. Engraçado é que eu tô dispensando os jogadores e o orçamento do salário tá aumentando. É impressão minha, mano. Tá bom. Vamos lá. Próxima partida. Antes, vamos aqui ajeitar o número das camisas do nosso time. Jogador em situação de desempenho. Número. Aqui, de Tarno. A 1. Tá. Cadê o... Vitinho. Joga com a 14. Vitinho. Aqui no Flamengo ele é 14. Cadê o Paquetá, mano? Cadê o Paquetá? Paquetá, 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 Paquetá. Ué, cadê o Paquetá, mano? Aqui, o Paquetá, vamos botar ele com a 11. Cadê o Neres? Neres. Vamos botar ele com a 7. Então vamos lá, galera. Vamos pro jogo. Vamos montar nosso time aqui. Grande estreia no Campeonato Italiano. Preciso de tentar trazer um meia de ligação, mano. Johnson, né? Vamos ver se agora é aqui. Johnson. Vamos aqui estrear o David Neres. O Kiesa tá quase certo, tá melhor. É isso aí, galera. Esse vai ser o nosso time. Então... Nosso time vai pra campo com o Lafonte no gol. Na zaga, Pézio e Vitor Hugo. Lateral esquerdo, Birashi. Lateral direito, Johnson. Volante, Narguerde. Meia de ligação, Benassi. Meia atacante, Lucas Paquetá. Ataque, Vinícius Júnior. Kiesa e Simeone, galera. Samuel Eto'o aqui pro banco. Calma, não podemos esquecer, né? Samuel Eto'o no banco. Vitinho aqui também. Pra caso, no segundo tempo, ele... Entrar botando fogo no jogo. E é isso aí, galera. É isso aí. E o quê? Vamos pro jogo, galera. É, galera. Estamos aqui pra Série A Team, né? Campeonato Italiano. Primeira rodada. Sassuolo e Fiorentina. Vamos ver se a gente... Nosso objetivo nesse ano é, pelo menos, tentar conquistar uma vaga pra Copa UEFA Champions League, galera. Vamos ver se a gente consegue aí. Vamos lá. Contratamos bastante. Vamos lá, time. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lucas Paquetá ali com o Vinícius Júnior. E vamos. Vamos pro jogo, galera. Vamos pro jogo. É isso aí. Rolou o melão, galera. Johnson. Benassi. Lucas Paquetá. Simeone. Simeone. Vinícius Júnior. Um bolão pro Simeone. Bateu pro gol. É dele. Simeone. Num lindo passe de Vinícius Júnior. Uh. Pro time da Fiorentina. Zero. Pro Sassuolo. Linda jogada do time. Veio tocando a bola ali. Lucas Paquetá pra Simeone. Simeone pra Vinícius Júnior. Vinícius Júnior ali pro Simeone. Ele não perdoa. Uh. Pro Fiorentina. Zero. Pro Sassuolo. Apenas o começo do jogo. Nada ganhou ainda. E já vem o Sassuolo pro ataque. Tentou o cruzamento. O voleio. Nossa senhora. Olha o Babacar, mano. Tava impedido já. Babacar é perigoso. Temos que ter atenção com ele. Vinícius Júnior. Vamos, Vinícius. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior tem liberdade. Então o espaço ele vai levando. Vinícius. Deu aquela pedalada. Já cortou. Voltou. Tocou. Simeone. Benassi. Lindo passe pro Simeone. Bateu. Mais um de Simeone. O grande Simeone. Fazendo dele mais um. Mostrando que vai ser um centroavante artilheiro. Dois. Pro Fiorentina. Zero pro Sassuolo. Mas é apenas o fim do primeiro tempo. Ainda tem muito jogo pela frente. Tenta o lançamento ali. Birag. Tira. Grande Vitor Hugo. Norgard. Tentava o passe pro Benassi. Não conseguiu. Locatelli. Linda bola pro Bernardi ali. Tem liberdade. Birag na marcação. Tocou. Babacar. Boa. Tira dali. Benassi. Bica pra frente. Procurando Vinícius Júnior. E fim do primeiro tempo. Uh. Pra Fiorentina. Uh. Dois. Pra Fiorentina. Dois gols de Simeone. Zero pro Sassuolo. Vamos aqui fazer estreia. Vai entrar David Gineres. E. Vamos aqui dar uma chance pro grande Samuel Eto'o. Substituindo aí o Simeone que guardou dois. Vamos lá. É isso aí galera. E vamos pro segundo tempo galera. E rolou o melão pro segundo tempo galera. Tinha ninguém. Lançamento. Birag tira dali. Falta. Os caras mano. Porra professor. Que falta é essa cara? Aonde que tu viu falta aí mano? Lemos na cobrança da falta. Bateu pra área. Nossa. Quase mano. Jogada ensaiada do time Sassuolo ali. Perigoso. Brignola que acabou de entrar. Tentava o passe. Deu certo ainda. Brignola. Tá com gás. Levou. Tocou. Lindo passe. Bateu. É o gol. Do Sassuolo. Babacar é o nome dele. Depois dos lindos passes ali do time do Sassuolo. Vem tocando. Conseguiu envolver a zaga da Fiorentina. E. Babacar. Agora eles vão mexendo aí. Sai. Locatelli. Entra Durick. Vão vir pra cima né. Eto'o. Binassi. Dá 78 minutos. Lucas Paquetá. Birassi. Benassi. Lindo lance de Benassi. Bateu pro gol. Pra fora mano. Lindo passe de Paquetá ali. Benassi levou. Tinha espaço mano. Bateu pro gol. Ele passou longe. Parecia que tinha passado perto. Só a pressão do Sassuolo buscando empate. Tinha disposição. Saindo do ataque pra o sujado. É muito legal no futebol. Nossa mano. Cruzamento. Pesela atira dali. 87. Sassuolo quer um empate de qualquer jeito. Cruzamento. Pesela de novo. Sobrou Nogat. Nogat ali pra Lucas Paquetá. Paquetá pra Eto'. Eto'. Lindo passe. Vinícius Júnior. Tem velocidade. Tocou. Eto'. Vinícius Júnior. Eto'. Pra Vinícius Júnior. Linda tabela. Bateu pro gol. Pra fora. Uma linda tabela ali entre Vinícius Júnior e Samuel Eto'. Tivemos a chance ali de fazer o terceiro. Mas não deu. Mas o que importa são os três pontos. Muito importante começar estreando com vitória, né? Vamos lá. Ganhamos aí de 2x1. Primeiro. Primeiraço. Primeiraço ali junto com o Internacional. Milan. Bolonha, né? Napoli e Spau. Nossa mano. Bom. Ótimo. Vamos ver aqui. Um relatório sutil subiu. Teve atualização aqui. Vamos ver o que teve. Uma negociação pronta. Vamos lá. Projetário que você deu o bônus pela conquista dos objetivos. Show. Olha lá. A grande estreia. Contratação recente. David Ness estreia. Entendo que essas instruções ao time sejam diferentes da que estou acostumado. Só vou precisar me acostumar a elas. Isso aí. Simeone ali na artilharia. Vamos ver as missões aqui. Vencemos. Negociação. Gomes aí. 8 milhões. Vamos aceitar. Vamos aceitar os termos. Gomes está vindo aí. É. Então galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí nos comentários. Se vocês tem alguém aí que vocês querem que nós contratamos. Mas deixe aí dicas para zagueiro. Laterais. Meio campos. Porque ataque a gente já está fechado. Já está tudo certo. Então se gostou do vídeo galera. Deixe o like aí para fortalecer. Porque ajuda demais o nosso vídeo de canal. Se não for inscrito no canal. Conheceu agora. Gostou do conteúdo. Se inscreva. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Não se esqueçam. Sigam a gente no Twitter. Curta nossa página no Face. E sigam a gente no Instagram. Tudo aí na descrição. Beleza galera. Então é isso aí. Um abração. E tchau tchau galera. Fui. Fui.